Só para finalizar, eu gostaria de que o senhor esponasse para a gente aqui. Qual o índice de reincidência que vocês conseguem averiguar após o prisioneiro passar por esse tipo de projeto? A gente tenta acompanhar, na medida do possível, a situação penal de cada um desses indivíduos que saem daqui. O nosso presídio atende várias cidades da região e os presos que cometem novos crimes aqui voltam para cá, portanto. O nosso presídio atende só gente daqui da nossa região, por algumas razões técnicas que não vem ao caso mencionar agora. Mas a gente pode dizer que a reincidência criminosa diminui muito, eu estimo patamares por volta de 90% para os participantes do projeto. A gente que voltava, que caía preso uma vez, duas, e depois de participar dessa experiência de forma voluntária, acaba-se, de uma razão ou por outra, se conscientizando dessas grandes questões morais mais profundas, de responsabilidade pessoal, principalmente também o tópico das consequências, do sofrimento que causa nas pessoas, nas vítimas, nas famílias das pessoas que eles lesaram e nas próprias famílias deles também. E isso aí tem obtido esses índices amplamente compensadores para nós. Então quer dizer que quanto mais a gente se afastar dessa doutrinação ideológica que existe hoje, nas instituições de ensino, na maneira com que a imprensa passa a informação, você associa muito mais a culpa do crime à pessoa que cometeu, do que aquela ideia de que a sociedade tem culpa naquele cometimento daquele crime. É, algo que aparece muito constantemente nas nossas entrevistas, que são sempre pessoais, individuais, orais, gravadas, para se demonstrar depois, né, que houve realmente a avaliação do preso, é a ideia de que o preso se conscientisse de que a mão, o dedo que puxa o gatilho é o dele, que a mão que enfia a faca é dele, que a mão que vende a droga para a criança ou que estupra a mulher, o corpo, a ação é a dele e não a culpa do sistema capitalista, de qualquer blá 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 teórico, ou da sociedade, das más influências, etc. Tudo isso, é claro, influi de algum modo no contexto vivido da pessoa, mas a decisão é sempre um ato íntimo de consciência do corpo. É isso que a gente tenta demonstrar e tem conseguido para eles. Pessoal, só finalizando aqui, o presídio também sofreu uma reforma, tem ali um quadrinho de entrada do antes e do depois, e o curioso, aqui dentro, telefone celular não pega. Fostou caro esse equipamento? Como é que foi isso daí? Muito barato, foi pago com dinheiro de pequenos delinquentes, não foi dinheiro público nenhum, só entre 6 e 10 mil reais para se bloquear completamente o presídio general de Ossaba e impedir que tenha qualquer tipo de contato com o telefone celular daqui para fora. Fizemos recentemente uma inspeção rigorosa no presídio, dias atrás, não encontramos nenhuma grama de droga, nenhuma arma e nenhum telefone celular. Perfeito. E nessa visita aqui, pessoal, só para lembrar, estava com a gente também o defensor e o diretor do presídio. Então, assim, quando o poder público trabalha em harmonia, o resultado é excelente com esse daqui, um presídio, na minha opinião, modelo, e dizer que aqui realmente não tem nada a dever. Inclusive o sistema de monitoramento de câmeras, etc. Eles têm câmeras dentro das celas, monitorando o preso 24 horas por dia, reservado apenas no espaço do banheiro. Esse negócio de privacidade de preso e tal, não é possível. A gente tem que cuidar da proteção da comunidade ao redor e da ordem interna para que a disciplina seja o critério número um do funcionamento desse presídio. Disciplina, rigor na aplicação da pena, nada de regalia, nada do que a gente vê pela internet, Facebook preso com telefone celular, preso fumando maconha na frente do agente. Essas coisas, às vezes, estabilizam a ordem e o que o preso precisa é saber que a sociedade funciona com base na ordem, não na desordem. Se isso é exemplo para ele, talvez de alguma forma sirva para se embutir na personalidade dele e também melhorar ela. Perfeito. Um abraço, pessoal. Valeu, Deus. E aí 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 Abertura